As obras de construção dos novos passeios no bairro do Val Churido, em Bragança, estão a provocar dores de cabeça nos moradores daquela zona da cidade. O local do despejo do entulho, resultante da demolição dos passeios antigos, é um maior ponto de discórdia. A lixeira toda foi de cá no bairro, vai não meter aqui ao pé da minha casa. Por boca, um pómago, poeira, que é enorme, suja a casa toda e come, fica nojento, é até fazer conta das pessoas. Isto aqui há dois meses começaram as rodas no bairro, arrancaram os passeios, e todo o entulho do bairro veio tudo bater aqui. Houve alturas em que vinha o caminhão a descargar, ficava no meio da estrada. Os carros para passarem na rua do Val Churido tinham que contornar a parte da rua do... Não estava assinalado. Tinha, e não havia, e não há sinais trabalhos ainda. O presidente da Câmara de Bragança, Hernani Dias, explica que é normal as obras causarem constrangimentos, mas que todo o lixo é alvo de tratamento. É uma situação normalíssima numa obra, quando está uma obra em curso, haver algum entulho que, pela necessidade de colocar de forma imediata e temporária, de comprar a cidade por dois ou três dias, num determinado local, para que depois possa ser encaminhada para o local de tratamento. Neste caso concreto, no Val Churido, tem acontecido isso, mas não há nenhuma returbação, e neste momento, inclusivamente, todo o entulho que havia já foi removido. Portanto, é uma falsa questão. As obras arrancaram há cerca de dois meses, mas a chegada do mensageiro, esta semana, parece ter acelerado a resolução de um problema que se arrastava às semanas. Pois, em relação a hoje, foi contem, viram-nos aqui aos dois, aqui na conversa, e isto ser um bocado azedo, e hoje já vem o caminhão que vinha a bascular aqui, que disse que não podia ir bascular fora, hoje já vem buscar o caminhão, já vem buscar o lixo, pois levaram a outro sítio. Conclusão, fizeram os passeios todos, aqui na minha beira não fizeram, eu já caí aqui, só hoje é que vieram arranjar isto. Isto não pode ser. Então, se andam a arranjar os passeios lá para o fundo, que deixem o lixo lá para baixo, porque nós temos que levar com o lixo todo, levar-o todo. Isto aqui é muito pó, muito pó, não se aguenta. Hernani Dias promete que o bairro vai ficar com melhores condições, e frisa que os constrangimentos são temporários. Temos estado vigilantes, sabemos perfeitamente que, e nesse caso particular que me está a falar, havia ali efetivamente alguns pequenos montinhos de terra que existiam lá já há muito tempo atrás. Nós, neste momento, fizemos já, portanto, a limpeza está feita, vamos inclusive pavimentar aquele bocadinho, o que significa que as pessoas vão ficar ainda muito melhor do que aquilo que estava inicialmente. Como o mensageiro pôde comprovar esta semana, a situação já está resolvida e o entulho já foi todo retirado do local.